o choque a mesma pulseira o braço ele tem na mãozinha e no pezinho essa pulseira não pode ser retirada só quando ela chegar em casa que é a identificação do seu bebê vamos confirmar R.I. de Larissa Santana argolo de Santana que eu estou me chancando 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 eu estou me chancando